Fala família, mais um Sepúlveda Responde e hoje a pergunta é do Douglas de Oliveira. Olá tio Chico, tudo bom? Como vai? Me chamo Douglas de Oliveira, sou de São Paulo, capital e gostaria de sua opinião sobre o seguinte. Quero comprar uma Big Trail zero quilômetro. Já tive algumas motos usadas e agora quero partir para uma zero quilômetro. Primeiro por uma realização pessoal e segundo por ter planos de viajar pela América Latina no final de 2021. Ou meados de 2022. Como não tenho apego por muita tecnologia, gosto de motos mais simples. E até por já conhecer a marca, minha última moto foi uma V-Strom DL 1000, ano 2008. Minha primeira opção é a V-Strom 1000 XT Adventure. Por já vir toda equipada e não precisar me preocupar com acessórios ou customizações para minhas viagens longas. Além do fato de que, colocando na ponta do lápis, o preço dos acessórios à parte sairia elas por elas. Comprar ela a V-Strom Adventure ou comprar uma V-Strom XT normal para depois equipá-la. O grande X da questão é que houve um aumento considerável no valor das motos da Suzuki. Sendo a primeira a aumentar de preço a DR 160. E agora a V-Strom 1000 Adventure, que passou de 57.900 para 61.930. Valor à vista e sem frete. E isso me fez repensar a compra da moto, pois além de não concordar com essa alta nos preços, em plena pandemia, eu comecei a avaliar se, por esse valor, não poderia comprar outras motos. Pois a ideia de queda nos preços por conta da pandemia, pelo menos ao meu ver, já caiu por terra. Observação. Vou financiar a compra, não vou pagar à vista. Minhas dúvidas são as seguintes. 1. Como não tenho pressa, devo aguardar para ver se há uma queda nos preços da Suzuki ou passo a avaliar outras marcas e motos. 2. No caso de estudar outras motos, quais me indica? Sendo equivalentes a V-Strom 1000 XT. Lembrando que não priorizo tanta tecnologia. Desde já lhe agradeço e deixo-lhe um grande abraço. E aí ele coloca aqui os contatos dele, o Douglas de Oliveira. Bom, Douglas, primeira coisa que eu quero deixar claro para todo mundo. Eu acho que foi um tiro no pé da morta-viva colocar esses preços. Em algumas motos houve um aumento de 4 mil reais. Na DR-160, aumento de mais de 1.500 reais. Eu acho que foi um movimento precipitado. E aí aumento de 10%, tá gente, em algumas motos. Eu acho que foi um aumento, um movimento precipitado da JToledo e da JTZ em aumentar o preço. Eu entendo que há uma preocupação do dólar. Existe, realmente existe uma alta do dólar. E eles estão preocupados aí com as motos que serão compradas, importadas. E não com as motos que já estão em estoque. Então eu acho que foi um movimento muito precipitado. Eles poderiam sim ter esperado as motocicletas de estoque finalizarem. Para depois fazer um aumento considerável nas motos que viriam depois. E eu sei que eles têm sim motos em estoque. Então eles estão querendo cobrir esse preço aí que vem. E também cobrir os prejuízos que tiveram aí com a pandemia. Com valores de funcionários, funcionários que não puderam trabalhar. Enfim, todos os encargos trabalhistas que eles tiveram sem essa produção aí com esse tempo de quarentena. Então eles estão querendo repassar esse prejuízo para você, para o consumidor. É uma pena, é uma lástima. E eu digo isso com toda tranquilidade. Porque várias outras marcas não aumentaram seus preços. Outras marcas, como o Picolé de Chuchu, como a Prima Rica, todos eles aumentaram. Para quem não sabe, o Picolé de Chuchu é a Marra, a Prima Rica e a BMW. E a Suzuka é a morta-viva. Então, e para quem não gosta dos apelidos, acha chato, não tem problema. É só considerar o nome da marca. Desconsidera quando eu faço o apelido de brincadeira, tá? E não fiquem chateados comigo. E outra coisa, eu não quero ser engraçado, não é? Eu falo isso com a maior naturalidade. Eu não tenho nem jeito para ser engraçado. Então, algumas dessas marcas aumentaram o preço de forma muito inoportuna. Essas que eu citei agora. E outras não aumentaram seus preços ainda. Harley Davidson, Honda ainda não aumentou o preço. E outras marcas. Enfim, a própria Dafra não aumentou o preço, que também importa motos. E por que isso? Porque eles estão realmente tentando ser competitivos. No caso da Honda, eles não precisam, tá? A Honda é líder de mercado. Mas eu realmente fiquei surpreso. Porque eu achava que a Honda ia pilantrar nessa hora. Ia dar para trás e ia seguir a manada que as outras marcas fizeram. E a Honda ainda não fez isso. O que eu bato palmas. Mas a Dafra, que é uma marca que foi impactada, assim como a JTZ. E a própria JToledo, que importam motocicletas. A Dafra ainda não aumentou o preço. E a própria Harley Davidson também, afinal de contas, galera. A Harley Davidson vende motos que são diretamente importadas. Diretamente não, porque eles vão para a Zona Franca. São montadas, mas são motos que também são dolarizadas. E são motos de nicho, né? De alto valor agregado. Então, eles não aumentaram o preço. E aí fica meu carinho, meu respeito a essas marcas. Que estão tentando manter. Eu não estou dizendo que elas não vão aumentar o preço, não. Claro que vão aumentar o preço. Porque a própria Harley Davidson ficou parada. A fábrica ficou parada um tempo. A Honda também parou sua produção. Então, assim, no momento, eles vão ter que aumentar o preço. Não tem para onde correr. Mas até então, até esse momento de quarentena, nenhuma delas aumentou. Então, fica aqui meu carinho, meu respeito. Mesmo batendo em algumas, batendo na Honda, dando porrada mesmo. Mas está aqui, ó. Poxa, parabéns, Honda. Se você aumentou o preço nesse momento que eu estou publicando o vídeo, vá se lascar. Mas fica aqui meu carinho, meu respeito. A Honda, a Harley, a Dafra. Algumas marcas que não aumentaram o preço. Mas a JToledo e a JTZ pisaram na bola. Deram um tiro no pé. Aumentaram o valor das suas motocicletas no momento que eles podiam estar tentando vender. Tentando queimar esse estoque. Sim, quando chegassem essas motos novas, aí seria uma justificativa. Mas essas empresas que aumentaram o preço, eles estão querendo realmente compensar os seus gastos trabalhistas nesse período de quarentena. Douglas, o seguinte. Minha recomendação. Não compre. Não faça nada. Espere. Aguarde. Tanto na sua pergunta 1, que você diz que não tem pressa, né? E pergunta a mim se você deve aguardar se vai haver uma queda nos preços da Suzuki. Ou passa a avaliar outras marcas e motos. Cara, por enquanto não faz nada. Até porque existe uma possibilidade de até o final do ano a Tiger 900 chegar aqui no mercado. Porque essa moto já estava prestes a chegar um pouco antes da quarentena. E a Triumph segurou. Segurou a chegada, claro. Com a quarentena não tinha por que trazer a Tiger 900. E aí lembrando que a Tiger 800 vai ser aposentada, vai deixar de ser fabricada. E eles estão queimando o estoque também da Tiger 800, que é uma boa opção. E nesse momento, infelizmente, eu falo isso porque eu represento uma empresa que vende as motos da Suzuki. E eu falo isso com o coração partido mesmo. Porque eu tenho que fazer o meu papel de falar a verdade pra vocês. Independente do meu patrocinador e que vocês sabem que eu sou apaixonado pela Suzuki. Eu não estou fazendo isso aqui pra fazer nenhum tipo de passada de pano pra Suzuki. Porque eu taco o pau na hora que tem que tacar o pau mesmo. Vocês sabem que eu sou patrocinado pela Guimarães Motos. Que vocês adoram, vocês conhecem o vovô Jura. E vocês sabem que eu amo a Suzuki. Já tive várias motos Suzuki. Tem o Upside Duck, que é uma moto patrocinada. É uma moto da Suzuki. Mas, galera, eu não posso passar o pano e dizer que a J. Toledo fez uma jogada boa. Ou que está fazendo isso pra se salvar. Na realidade, não. Eu não vou passar o pano. Infelizmente, os concessionários pagam. E muito por isso. Porque os concessionários, eles não têm culpa nesse aumento de preço. Porque os concessionários têm que colocar o dinheiro deles, o lucro deles. Além de seguir a orientação dos preços do próprio fabricante. Então, se aumentou no fabricante, o concessionário tem que aumentar também. Porque tem a margem de lucro deles. Que é baixa. E eles têm que pagar também os funcionários que trabalharam. Alguns trabalharam em regime de rotação. E alguns ficaram em casa, em home office. Então, o que acontece? Eu fico com o coração partido de falar isso da Suzuki. Mas não compre. Não compre. Não compre. E você que está pensando em comprar, não compre também. Não é o momento de comprar. Até que a Suzuki, a JToledo e a JTZ... Ah, e eu estou falando também da DR-160, tá? Até o momento que a JTZ e a JToledo decidam baixar o preço. Não é o momento de comprar moto. Não é o momento de se endividar. Não é o momento de fazer nenhum movimento. Eles fizeram o primeiro movimento. Deixa eles ficarem lá com o movimento deles. Vai ser um movimento falho. Foi uma estratégia errada. E pegou muito mal para o público. Tanto que, no dia que a JTZ aumentou o preço da DR, eu recebi uma enxurrada de mensagens no WhatsApp e de e-mails. Eu não preciso mostrar aqui para ninguém, tá? Se eu estou falando que eu recebi, é porque eu recebi mesmo. E todos me cobrando um posicionamento. Porque vocês sabem que eu indico muito a moto da Suzuki. Vocês sabem que eu indico muito a moto da JTZ, né? Kinko e Hauju. Então, vocês exigiram esse meu posicionamento. Tá aqui, meu posicionamento é esse. Não é o momento de comprar moto. Não é o momento de comprar essas motos. Até que o preço baixe. E eu não estou falando só de Suzuki, não. Eu estou falando do picolé de chuchu, da Yamaha. Eu estou falando de qualquer outra marca que aumentou o preço. Não é o momento de comprar X-Max 250 a R$ 25 mil. Não é o momento de comprar a Prima Rica BMW G310 GS a R$ 25 mil. Não é o momento. Então, não comprem. Então, Douglas, minha sugestão, cara. Espera. Espera e espera sentado, cara. Porque, infelizmente, não vai valer a pena. E eu não vou nem te indicar uma outra moto agora, no momento. Porque a moto que eu quero te indicar ainda não chegou. Mas, há uma possibilidade de você conseguir aí um bom preço com uma Tiger 800. Então, se você tem São Paulo. Pronto. São Paulo, capital. Você tem aí uma Triumph. Então, dá uma passada na Triumph. Dá uma chegada na Triumph agora, nesse período. E dá uma olhada na Tiger 800 zero quilômetro. É uma moto que vai atender pelo seu gosto aqui de Big Trail. É uma moto extremamente tecnológica. Eu sei que você não se importa com isso. Mas, é uma moto muito interessante. Pelo preço que você ia pagar por uma V-Strom. Que seria a moto que... Vocês sabem que a moto o melhor custo-benefício é a V-Strom. E que deixou de ser o melhor custo-benefício com esse aumento. É fato. Então, Douglas, vai na Triumph. Dá uma olhada. Vê se você consegue um bom desconto. Se você não conseguiu um bom desconto nesse momento de quarentena. Momento de pandemia. Quer dizer, quando eu falo vai. Liga, tá? Porque provavelmente deve ter vendedor lá. Pra poder atender ligação. Ou no WhatsApp. Vê na Triumph aí da sua cidade, de São Paulo. E tenta ver um preço legal. Se você conseguir um bom desconto. Mas é um desconto bom mesmo. Vai de Triumph Tiger 800. Até porque, lembrando. E isso que você tem que falar pro vendedor também. A moto tá... Eles tão queimando o estoque, tá? Essa moto, ela vai ser descontinuada. Ou, se você sentir que o preço não tá legal. Não deram um desconto legal pra você. Espera. Espera. E espera até o final do ano. Porque provavelmente a Triumph Trará vai estar chegando aqui. A Triumph Tiger 900. E aí é uma moto completamente diferente da 800. Tem muita tecnologia embarcada. Que eu sei que você não se importa. Mas, pelo menos, você vai estar pagando um preço por esse equipamento. Entendeu? E vai ser um preço muito equivalente a uma V-Strom 1000. E uma moto superior à V-Strom 1000. E aí, o único problema é que você vai morrer aí na manutenção cara da Triumph. Mas, mesmo assim, cara, pagar o preço de R$ 61.930 sem frete. Porque o frete, você bota mais R$ 1.000. Vai pra quase R$ 63.000. Então, é um absurdo. É um valor muito louco. E aí, eu penso o seguinte. Pra gente fechar. Então, Douglas. Tenta entrar em contato com a Triumph. Vê se você consegue um desconto com a Tiger 800. Se não é do seu agrado, espera até o final do ano pra ver se chega a R$ 900. E você também, se não for, tenta negociar a Tiger 900. Se a Tiger e a Triumph não são sua praia, você não gosta, não curte. Então, vem a última sugestão. Espera até o preço baixar. E aí, o que eu tô imaginando? Que você disse que perdeu já a esperança de baixa nos preços. Vai baixar, tá? Os preços vão baixar. Por que que eu tô dizendo isso? Não é... Isso pra fechar o vídeo, tá, pessoal? Por que que eu acho que o preço vai baixar? Claro que eu não tenho bola de cristal. Claro que eu não sou especialista. Não sou economista. Mas, é óbvio que essa é uma jogada dos fabricantes. Pra fazer a espécie de Black Friday. Ou Black Fraude. É a metade do dobro. É a metade do dobro. Então, eles aumentam o preço agora. Pra lá na frente, eles sabem que assim que acabar a quarentena, assim que acabar a quarentena, o lobby forte dessa indústria vai apertar o pescoço do ministro e do governo. Vai apertar o pescoço. Vai fazer igual ao mestre Sith. Né? A Anakin. Ele vai apertar assim de longe. E aí, vai apertar o pescoço desses caras. Tanto que vai dizer assim, zera logo esse IPI. Zera logo um monte de imposto. E aí, vai apertar o pescoço dos caras lá de cada estado. Zera o imposto. Zera o imposto. Zera o imposto. E aí, eles vão zerar o imposto. Zerando vários impostos. Eles vão ficar agora mais aliviados. Então, soltou o pescoço. Vai ficar todo mundo bonitinho. E aí, o que eles vão fazer? Ao invés de baixar pro valor anterior, mais ainda, né? Do valor anterior pro mais ainda, não. Eles vão voltar ao valor anterior. E aí, vão dizer. Ó, demos o desconto. Então, é a metade do dobro que a gente paga na Black Fraud. Na Black Fraud, semanas antes, os caras botam o dobro. E aí, na Black Friday, diz que deu desconto aí. Mentira. Não deu. Não deu desconto. Voltou ao preço que tava antes. Então, muito provavelmente, escreva o que eu estou dizendo. Você que é do futuro, que tá assistindo, você vai dizer. Pô, tio Chico, você acertou em cheio. Então, é isso que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte. Eles vão aumentar o preço. Agora, já aumentaram. Os que não aumentaram, vão aumentar também. E aí, lá na frente, quando o governo baixar o preço, porque o pescoço tá sendo apertado, vão cortar vários impostos, porque, deixa eu só dar alguns dados aqui, não vou falar de números, mas o presidente da Fiat, da América Latina, já disse que se o governo não fizer alguma coisa aqui no Brasil, vão colapsar, a Fiat vai colapsar. E o presidente da GM, se não me engano, acho que da GM, eu acho que foi da GM, também falou a mesma coisa. Se não fizerem alguma coisa, a indústria brasileira de autos vai colapsar. Então, isso já é um recado para os governantes. Para o governante, para os ministros, enfim. Para todo esse sistema aqui, é um recado claro. Ou dá ou desce. Então, muitos produtores de conteúdo que ficam falando, não, vai aumentar o preço, não vai baixar, é porque eles têm interesse nisso. Tem as cordas. As cordas estão lá manipulando para que eles continuem falando isso. Como não tem corda nenhuma aqui, que eu já cortei todas, quer dizer, nunca teve, eu falo que sim, vai baixar o preço. Mas vai baixar o preço para o preço anterior. Não vai baixar mais do que já estava. Porque isso é uma jogada. A indústria vai querer repor o dinheiro que eles perderam pelos custos trabalhistas da quarentena no seu bolso. Então, pense, aguarde. Quer ver o preço baixar mais ainda? Não compre. Não compre. Faça como os europeus fazem. Como principalmente os americanos fazem. A gente tem que tomar exemplo de países que têm uma cultura muito forte nas decisões de economia, de educação econômica doméstica. Se você está vendo que o preço não está adequado, não é um preço justo, não compre. O que é o preço justo? É o preço praticado, mas baixo. Não compra. Pô, mas é a única oportunidade que eu tenho. Cara, você vai ter centenas de oportunidades. Mais para frente. Então, pense bem. E outra coisa, enquanto a gente ficar aceitando sentar no rabanete, a gente vai continuar afogado pelo fufu. Sentado no rabanete. Então, não aceite isso. A partir do momento que eles baixarem para o preço que estava antes e você continuar sem comprar, eles vão ter que baixar mais ainda. Então, vamos esperar até o final do ano. E aí, eu tenho fé, inshallah, que a Suzuki baixe mais os preços, porque eu sempre elogiei aqui duas empresas no final do ano, que é a própria Suzuki e a Kawasaki, que são duas empresas que sempre fizeram queima de estoque no final do ano, sempre fizeram promoções incríveis com suas motocicletas no final do ano, sempre bati palmas em todos os anos aqui do canal. Eu sempre bati palmas tanto para a Suzuki, J. Toledo e a Kawasaki Brasil, porque fazem realmente promoções muito boas nas suas motocicletas na virada do ano. Entre novembro e janeiro eles conseguem ainda dar bons descontos. Então, inshallah, que eles façam isso no período do final do ano. Vamos torcer, mas também vamos bater o pé firme. E é isso, pessoal, tá bom? Agora, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, a sua opinião. E aí, eu peço, por favor, deixa a sua opinião mesmo. É o momento de você deixar claro aqui o que você pensa nisso, tá bom? Um beijo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa aqui o joinha, por favor, deixa o joinha, que eu quero que esse vídeo aqui tenha muita relevância para que várias pessoas assistam e saibam e tenham consciência de dar valor ao seu dinheiro. E se você puder, eu peço, compartilha esse vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha muito no WhatsApp esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham consciência de fazer a compra certa e a compra consciente, o consumo consciente, tá bom? Um beijo para você e até amanhã.